Amigos e amigas de Diamantina, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu apoio e seu voto para a vereadora Luda Bela Vista, 77-799. Eu que já tenho uma história de trabalho com vocês. Eu fui presidente da EMATE, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura. Como deputado federal no quarto mandato, faço o meu compromisso de parceria e peço o seu voto para a vereadora Luda Bela Vista, 77-799. Para o prefeito Paquito, vice-edivan, vote 15.